você canoense nesse momento e dizer para você entrar no site novo30canoas.org e olhar as nossas propostas, meu plano de governo, está convidado a estar lá a melhor equipe de vereadores para o município de Canoas, pois vou precisar para minha futura gestão na prefeitura. Entre lá também, campeol.com.br, olha lá, veja as propostas. E eu quero dizer a vocês que o campeol aqui é o único candidato diferente do pessoal. Vocês acompanharam no debate, vocês viram o que vem acontecendo aqui e o show de baixaria que virou a política em Canoas. Eu estava na iniciativa privada, trabalhando na minha empresa, empreendendo enquanto a prefeitura joga dinheiro fora, dinheiro que era seu cidadão. O melhor programa social que nós temos é o emprego, e o melhor dinheiro é aquele que está no seu bolso, e não no bolso ou na mão de políticos que fazem coisas erradas. A política de Canoas virou isso aqui, olha. E eu nem precisei ir longe. Largaram dentro da minha caixinha de correio. E eu trouxe para mostrar para vocês que aqui todos são iguais. E o candidato do Partido Novo vem com gestão, vem com equipe técnica, vem com propósito para mudar Canoas. Chega de fila, chega de criança passando fome em escola, chega de criminalidade no entorno das escolas, pessoas passando trabalho, esperando nas filas de cirurgia, chega de transporte ineficiente. Eu convido você, canoense, você, canoense, a trazer essa mudança. Pois eu sou o único dos candidatos aqui que não participou do sistema e não participou do sistema. Você está convidado para uma nova gestão. Entra lá no site, procura, veja as propostas. E pelo debate aqui, você já tem uma boa base de quem é o melhor candidato para o futuro de Canoas.